Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a vantagem e os benefícios que programar com teste unitário traz tanto pra você como desenvolvedor, aumentando a qualidade do seu código, mas também a sua produtividade, sabia disso? Você pode melhorar muito a qualidade e a velocidade de desenvolvimento do seu código só fazendo o teste unitário, sabia disso? Eu acho que nenhum desenvolvedor gosta de ficar testando de novo e de novo e de novo a mesma coisa de uma funcionalidade que ele fez Então, geralmente você desenvolve algo e aí você tem que testar, mas aí você faz um ajuste aqui, um ajuste ali, o cliente não quer assim, quer daquele jeito e aí você vai lá mexendo e muitas vezes você tinha testado, você tem que testar tudo de novo, um processo todo longo e aí você não testa, você testa só uma parte específica que você mexeu, só que isso acaba quebrando outro ponto E aí é complicado, né? Você acaba gerando um bug pra sua funcionalidade por não querer perder tanto tempo, até porque também às vezes a gente trabalha por hora, então não é uma boa ficar repetindo o trabalho Mas aí vai com bug pro cliente, não é uma coisa legal de acontecer, às vezes inaceitável, né? E um teste automatizado é sempre uma solução muito boa pra isso, ela vai evitar que esse tipo de coisa aconteça O problema do teste automatizado é que ele tem um custo, né? Nada de graça nessa vida Você automatizar um teste tem um preço E testes tem do mais barato, tem o mais caro Por isso eu vou falar hoje pra vocês do teste unitário, que não em todos os casos, né? Até porque ele é barato, ele é muito bom e ele resolve 100% dos problemas pro desenvolvimento, sabia disso? E ele é o teste mais barato que tem Só que tem alguns casos específicos que ele não consegue resolver E aí você tem que apelar pra um teste mais caro, se você vê que vale a pena, lógico Mas como o teste unitário é um teste muito barato, onde ele se aplicar, pessoal, sempre vale a pena fazer Por causa do seu baixo custo Ele vai te ajudar, inclusive, a desenvolver, né? Desde que ele esteja aplicado Eu vou sempre deixar isso bem claro Não faz sentido desenvolver certos tipos de código usando o teste unitário Por mais que ele seja barato Por quê? Porque ele não vai testar, no final das contas, nada Por exemplo, vou dar dois exemplos de coisas que você deve e coisas que você não deve usar Testes unitários, tá? Nunca use testes unitários em coisas como os DAO O que é um DAO? O DAO é o nível da aplicação, né? É uma camada da aplicação Em que você vai lá no banco de dados e faz um select Faz um insert, faz um update Inserir dados, mexer no banco de dados Pessoal, essa não é uma parte Pra você fazer teste unitário Por que que não é? Porque é o seguinte A única coisa que o DAO faz é se conectar no banco e rodar uma carry, não é? Rodar uma SQL O teste unitário não tem a capacidade de testar uma SQL Porque se ele testar essa SQL, ele tá fazendo o trabalho de um banco de dados Então, não é uma parte legal de você fazer esse tipo de teste O teste de DAO, se você quiser testar um DAO, você obrigatoriamente vai ser obrigado a fazer um teste integrado Tá? Um teste integrado ou um teste componente, como eles falam Depende do que você assume, né? Mas é um desses dois E aí, seguindo pra onde você deve usar o teste unitário Eu te digo o seguinte Você deve usar o teste unitário Pra testar lógica de código Onde tem if, tem teste unitário Mas onde tem if de verdade, não é? Um ifzinho aqui, um ifzinho ali Eu tô falando de lógica, vamos expor Ah, tenho que programar uma paginação Tenho que programar um cálculo de uma taxa Isso é teste unitário, entendeu? Porque aí tem regra Aí tem if, aí tem entra aqui, entra ali, faz fora aqui, faz fora ali E aí sim gera uma complexidade de código Que pode dar problema Então, portanto, necessita de um teste unitário Não quer dizer que vai garantir 100% Mas eu vou te falar que você vai ter muita assertividade no seu código Qualquer E esse tipo de código é um tipo de código que é muito fácil de quebrar Porque tem muito if, tem muita lógica Tem muito entra aqui, sai ali Se aqui, entra aqui, se não, entra lá E aí vira uma coisa interminável É o tipo de coisa que teste unitário testa muito bem Então vamos fazer exemplos disso Pra quem nunca mexeu com teste unitário Eu vou falar aqui o mínimo Pra poder começar a desenvolver já E pra quem já trabalha Eu vou mostrar como eu desenvolvo Talvez você aprenda alguma coisa Vamos nessa aí, tá ok? Vou usar umas ferramentas aqui Vou usar o IntelliJ Você não é obrigado a usar Vou usar o Gradle Você também não é obrigado a usar Mas pra facilitar meu desenvolvimento Até porque na vida real você acaba usando essas ferramentas Eu vou usar elas Ok? Então vamos lá Começar essa brincadeira E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá